Olha lá que desceu o leite Olha que dá esse leite bonitinho A pipaca Desceu o leite Desceu Olha que leite né Ah um paio de leite Estamos aqui do canal de Vera Lúcia e Adios Hoje eu vou lá ver os porquinhos Está com 21 dias Depois eu vou passar lá no pinteiro Para ver as zangolinhas Que picou Quinze zangolinhas Picou uma zangolinha branquinha também Então isso aqui é aquareza Olha como está bonito E tem bem flores Olha que tanto de botão ainda Tem que abrir Então o ano passado Eu tenho vídeo Dessa árvore de quaresma Manda-cada-ferra Agora já Já chegou o tempo de novo Da flore Agora flore mais Isso aqui é a nova horta Aquela bananeira lá A jada pegou o ano passado Mas mesmo assim Deu caixa Fica quase madurando Mas vamos lá colher Depois Agora vamos lá ver Os porquinhos Olha os perus Os perus já cresceram Esses dias já vendiam dois casais Agora falta esses treinos Para vender Tem que ir crescendo e vendendo Vai ter nem no mar Olha os galizés Estão cantando Vou ver se eu acho bonito Olha o tomate Tamaril Até uma dura Viu um galizé gritando aqui Eu acho que ela Ai, tá chocando ali Galizézinha Galizézinha Tá chocando Ele tá chocando aí Tá Não vou mexer não Senão ela vai sair De mim Oitãozinho Tá com 21 dias Acabei de Tratar deles Cortei uns pastos Vai 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 pipoca Não tá brava não, né Vamos lá Vamos Olha Ele tá bem grandinho já Aqui eu passo Cortei também pro Marquito Ô Marquito Como passa aí Como passa aí Vai dar mamar Tô com 21 dias Ah porco Vai dar mamar Vai dar mamar Vamos ver Olha que desceu leite Olha que desce leite Bonitinho Desce Mamar Vai dar leitinho Leitãozinho Vai 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 dar leitinho Vai 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 Desce leite Das leite Descele Que desce leite Que desce leite Aaaa Que desce leite Que desce leite Vai dar leite Aaaa Aaaa De nece leite Cadê o mamar, já? Cadê o mamar, Pipoca? Chega! Música Música e aí e aí e aí e aí e aí Esse aqui, sentado na latrinha E o franguinho ali dói na Juca Forca Junto com o leitão, lá na casinha Agora, uma vez a angolinha que picou O Adilson foi para cima lá Chamar a vaca para partar Quando ele olhou, estava a angolinha Que é tanto de angolinha A angolinha está meio brava Vou deixar ela fechada Não posso orcar A angolinha se moiar o pezinho Vou deixar ela fechada aqui Ela está meio arista, mas Do que uns dias já costuma bem Olha, saiu Nossa angolinha branca inteirinha Tem 15 angolinhas Vou ver se Vou cuidar dela Tem que dar carneirinha Carneirinha é um É um bichinho que fala com o pino Mais tarde Mais tarde eu vou lá buscar Não dá carneirinha presa Criazinho cria Cria da ração também Criera, ração Carneirinho Eu pensei que era quatro Brancinha não é nada Três E o trem branquinho É difícil ver a angolinha branca Saiu três branquinhas E um e dois do três Papinho branco Tô novinha ainda Tem só um dia Agora a angola Tá, risca Pipipipipipipi Estabada Já que você é manso, né? Eu ia criar sem a angola Mas Agora chegou frio pra nós Ah, é muito frio É difícil de criar, né? Tem que pôr em a luz Presa Porque entrar a esma Eu achei mais fácil Ponhar a mãe deles aqui Fechado Porque entrar a esma Não vale a pena É melhor Ficar do frio Ai, angolinho Ai, você já baba? Você já baba por causa do vingago espinho inteiro? Então eu fechei bem aqui, com medo da angola escapar, põe uns pau pesados aqui na porta. Vou ver se... Se eu vou filmar assim, fica melhor. Chegou o sol, você está gostando de ficar ali no sol. Daqui a pouco eu vou pôr um remedinho na água por isso. Caribezinho. Caribe é bom para não dar doença mesmo. É bom para pingar no biquinho dele, mas eu ponho um pouquinho na água. Pipi, 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 pipi. Ai, nossa! Não pode ralar a mão no cíder, ela quer ficar brava. Ai, eu ia pegar aquele branquinho, nem vou pegar nada. Para ela amansar um pouco. Vou fechar aqui, né? Você não quer agarrar a mão no cíder, ela? Se inscreva no nosso canal e deixe o like. E aí E aí E aí E aí E aí